Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Meu nome é André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e nesse canal, você já sabe, nós vamos falar sobre odontologia, mas odontologia de uma forma fácil, uma forma simples, uma linguagem de fácil entendimento para os pacientes. Vamos procurar usar o mínimo de terminologias aqui e falar a linguagem do nosso paciente. Esse é o intuito desse canal, ok? Hoje eu vou trazer para vocês uma informação aqui muito legal, muito útil. Eu recebo centenas de comentários perguntando preços da prótese flexível, o que é prótese flexível, como é a prótese flexível. Então eu resolvi gravar esse vídeo, vou tentar ser o mais breve possível para vocês conseguirem entender o que é a prótese flexível e os preços praticados. Tá certo? Antes de qualquer coisa, eu quero explicar para vocês o que é a prótese flexível. A prótese flexível é uma prótese para substituir alguns dentes faltantes na boca do paciente. Muitas pessoas me perguntam se existe prótese total flexível. Existe, ela está em teste no mercado e logo logo nós vamos trazer aqui para vocês também, vou falar um pouquinho sobre isso num outro vídeo. Mas essa prótese flexível, para vocês entenderem quem tem indicação para essa prótese, basicamente o paciente tem que ter perdido alguns dentes na boca, tá? Mas ele precisa ter no mínimo, no mínimo aí, de 4 a 5 dentes para poder fazer esse tipo de prótese. E interessante é falar também que esses 4 ou 5 dentes, eles têm que estar distribuídos de uma maneira uniforme dentro da boca, para que a indicação dessa prótese, ela seja feita de uma forma mais acertada. Então não tem como, pelo vídeo ou as pessoas me perguntando no comentário, como eu indicar essa prótese flexível para você ou não. Você precisa realmente procurar um profissional, um cirurgião dentista, para que ele possa fazer essa indicação, que ele possa te avaliar melhor. Bom, vou mostrar para vocês aqui o que é a prótese flexível. A prótese flexível, pessoal, é esse tipo de prótese. Como vocês podem ver, ela tem uma certa flexibilidade. Ela é na cor da gengiva, tá? Transparente. Então, por esse motivo, ela é uma prótese muito fácil de se camuflar na boca. Não vai aparecer em fotos, como os outros tipos de prótese que possuem metal. Eu vejo muitos pacientes reclamando que tem vergonha de tirar foto, tem vergonha de tirar uma selfie, por conta que quando sorrir, aparece o grampinho da prótese. Esse tipo de prótese é uma boa saída para você que tem esse tipo de problema, ok? Essa prótese, ela é feita com material termoplástico, tá? Procurem clínicas que sejam credenciadas e que tenham especialização para trabalhar com esse tipo de prótese. Tanto o protético como o dentista, eles têm que ter experiência nesse tipo de prótese, porque apesar de ser uma prótese leve, uma prótese confortável, ela é uma prótese que é muito trabalhosa para ser feita. Ela não aceita nenhum tipo de remendo, de conserto. Então, não deu certo, provavelmente vai ter que ser feita uma outra prótese. Esse é um dos motivos dessa prótese ser um pouco mais cara do que os outros tipos de prótese no mercado. Por experiência própria, esse valor, ele já está muito acessível, tá? Principalmente as clínicas hoje oferecem formas de pagamentos diferenciadas. Então, eu acho que a prótese flexível, ela já está sim hoje, nesse momento, mais acessível para a população, tá? É uma prótese que ela vai variar aí entre R$1.000 e R$1.500, depende da sua região também, depende do profissional, pode ser um pouco mais para cima o valor, um pouquinho mais para baixo, mas a média mais ou menos é essa, entre R$1.000 e R$1.500, ok? Pessoal, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês gostaram da dica, se vocês querem saber mais alguma coisa, deixe aqui embaixo os seus comentários, dê um curtir, tá? É muito importante se inscrever no canal, porque a inscrição de vocês me dá motivação de continuar esse trabalho, ok? Um grande abraço e até a próxima!